Bom, agora vamos falar de coronavírus. Em todo o mundo já são 169 mil casos da covid-19, doença que já provocou 6.500 mortes. A boa notícia é que quase 77 mil pessoas já se curaram. Há um casal de brasileiros inclusive em isolamento no Vietnã. Eles tiveram resultado negativo para o coronavírus, mesmo assim são mantidos em quarentena. Ricardo e Beatriz desembarcaram no Vietnã depois de um voo com mais oito pessoas. Entre elas, um grupo de ingleses que tinha viajado com uma comissária de bordo que ficou doente. Como estávamos com os ingleses, fomos erroneamente classificados como F1 também, porque eles não entenderam direito se nós estávamos ou não no mesmo voo. Agora eles estão em um campo de quarentena do exército e já acionaram o Itamaraty para pedir ajuda. Não há razão nenhuma mais para eles nos segurarem aqui. Gostariam de ser transferidos para um local melhor ou preferencialmente de volta para o Brasil. Na Ásia, a situação já é considerada sob controle. Especialistas acreditam que a China já pode dividir com outras nações o que aprendeu no tratamento dos doentes. Hoje o epicentro do coronavírus fica na Europa. Policiais espanhóis precisam ir às ruas para aconselhar a população a ficar em casa. Até um drone foi usado para que a mensagem chegue a mais pessoas. No Reino Unido, a preocupação é evitar que os consumidores comprem mais do que o necessário, o que pode esvaziar as prateleiras. Na França, o domingo foi dia de eleições municipais. Quando chegou na sessão eleitoral, o presidente Emmanuel Macron lavou as mãos com álcool gel. A vida básica, que significa comprar mantimentos e sair para votar, deve continuar, disse o presidente. Os pontos turísticos do país foram fechados, o que não esvaziou as ruas, como mostra a repórter Mel Albuquerque. O Museu do Louvre está fechado, mas tem bastante movimentação por aqui. Muita gente circulando, olha só. Mas é importante lembrar que na França ninguém está proibido de sair de casa, então as pessoas podem circular normalmente. E hoje, dia de sol, olha só, muita gente saiu para a rua mesmo para aproveitar. Jardim de Luxemburgo, mais um ponto turístico de Paris, muita gente aqui. Agora o parque está fechando, inclusive as pessoas já estão se movimentando para ir embora. Já nos Estados Unidos, quem chega nos aeroportos enfrenta longas filas de espera por exames médicos. Os viajantes precisam comprovar que não estão com os sintomas da doença. Mais de 60 pessoas morreram e pelo menos 3 mil foram infectadas no país. Hoje à tarde, o presidente Donald Trump anunciou um corte na taxa básica de juros, que ficou entre 0 e 0,25% ao ano. É uma forma de tentar estimular a economia em época de pandemia de coronavírus.